Não adianta bater, eu não deixo você entrar As casas pernambucanas, é que vão aquecer o meu lar Seu abraço linda no céu azul, iluminando de norte a sul Cora, cora, a delícia que o paladar adora Se dormir, não me espere, mamãe, não dá Um bom sono pra vocês, e um alegre despertar Cobertores para IBA